Olá pessoal tudo bom com vocês eu vim mostrar para vocês o meu recebido pago que eu fiz uma compra do Haiti e acabei de receber minha caixa eu comprei 300 folha de EVA 150 verde e 150 branco eu vou abrir aqui a caixa agora com vocês o EVA da Haiti eu gosto de trabalhar com ele porque é um EVA só que ele não ele é um EVA macio ele não enrola na hora que a gente esquenta pode abrir para mim olha só que maravilha aqui aqui em cada pacote desse vem 10 folhas de EVA o EVA é muito bom eu comprei o EVA 40 por 50 mas tem 40 por 60 aí eu comprei 150 folhas do branco olha só que maravilha e eu comprei também desse verde aqui ó esse aqui eu acho que é o verde folha eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário o site de venda do Haiti onde eu comprei o EVA caso você tem interesse eu recomendo é um EVA muito bom cada pacote desse aqui vem 10 folhas pode eu vou deixar fixado aí no comentário o site onde eu comprei do Haiti então é isso forte abraço até o próximo passo a passo a passo a passo a passo a passo agora eu vou deixar com você